Dica da loura. E vocês sabiam para que o cebinho de carneiro também serve? É uma dica da loura e é ótimo. Então, meus amores, o cebinho de carneiro, que é esse daqui, tá? Ele tem muitos benefícios. Ele serve para rachaduras dos seios. Quando você está dando uma racha, você passa uma pontinha dessa, ou menos, oé do bico. É bom. E ele também serve, meus amores. Dica da loura para a pele. Deixa a roupa rejuvenescida. Olha o brilhinho que dá de bochecha. Olha aqui para você ver como é que ficou diferente. Aqui como é que está seco e aqui como é que ficou brilhando. Então, a sua pele, esse aspecto aqui seco, não fica mais. Olha. Olha agora. Olha aqui. E agora está aqui igual. Viu? Aquela hora que vocês viram que estava seco. E agora, olha a diferença aqui dessa parte da minha testa para essa daqui como é que está brilhando. Indrata a pele. Dica da loura. E ele também serve para a rachadura dos pés, a rachadura. Se tiver rachadura, serve. Dica da loura. Tem muitos benefícios. Serve também para passar no nariz, para dar um brilho. Também serve para tirar rachaduras dos pés. Também serve para você passar no corpo, no bumbum, nos seios, em toda a parte do corpo. Rejuvenesce. Olha aqui, ó. Está vendo? Aqui está a prova. Não é só para rachaduras. Mas serve todos esses benefícios. Só não como vaselina. Não serve. Mas serve para tudo. Dica da lourinha. E o meu bebê está aqui. Ui! Viu, gente? Agora só faltou a minha cerveja. E os coçujos. Fica bolado. E os coçujos. Fica bolado. A gente vai falando que o meu bar é cabaré. Aproveitando e falando sobre isso. Cabaré. E se for. E daí. E daí. Vem também. Cussuz. E os coçujos. Fica bolado. Para o meu bar. Para a minha boate. Venha também. Dica da loura. Se é bordel. Não sei. É bar. Mas se for. Que sejam bem-vindas. E o coçujo. Fica bolado. E as minhas fãs. E as minhas meninas. Aquele beijo da loura. No fundo do coração. E quem quiser ler as cartas. Fazer simpatias. Amarrações. Orações. É com a mãe loura. Simpatias. Leituras de carta. Podem vir. Será um prazer. Recebê-los. Ou atendê-los. E também. Eu queria perguntar. Uma moça. Aqui do Cauai. Da rede vizinha. Porque eu vou botar. Esse vídeo. Em todos os meus aplicativos. Mas. Me pediu. Para fazer. Para benzer. Uma criança. Que estava com. Coberbrava. Eu benzinho. Né. De longe. A distância. Mas eu também faço. Por isso. E. Queria saber. Porque eu não perdi o contato dela. Se essa criança melhorou. Porque tem tempo. É lógico que melhorou. Já secou. As folhas de mamona. E. Eu queria saber. Entra no meu zap. Converse comigo. Fala se melhorou. Eu sei que melhorou. Mas eu quero. Notícias também. E eu perdi. O seu contato. Seu zap. Entra. No meu zap. Converse comigo. Dica da Loura. E outra coisa. Que eu queria falar também. Tem uma pessoa aí. No meu. Entrou no meu Facebook. Outra rede vizinha. Porque eu vou entrar. Em muitas redes. Em minhas redes. Todas eu vou entrar. Né. Estou falando rede aqui. Outras não. Mas. Nos meus aplicativos. Né. E. Falou que a avó dela gosta de mim. É minha fã. Conversei com ela. Com a avó dela. Gostei muito delas. Só que ela fez uma chamada de vídeo pra mim. E não deu pra me atender. Uma. Que eu também não sou. Eu falo a verdade. Eu não sou daquela que escondo não. Eu não gosto muito de chamar de vídeo não. Mas eu atendo. Entendeu? Mesmo querendo não. Acabo fazendo. Porque eu gosto de fazer arrumada. Se eu estiver desarrumada. Eu não gosto. A mesma coisa de vídeo. Se eu estiver desarrumada. Eu não gosto de fazer. Aí ela ligou. Marcou. Pra mim conversar com ela. Que eu vou dela. Também me bebeu no mãozinha. Né. Que é de lei. E. Eu. Não atendi. E desde então. Nunca mais ela conversou comigo. Ô meu amor. Conversa comigo. Manda um oi também no zap. Que eu perdi o seu contato. Eu quero muito conversar com vocês. E agora eu vou atender. Eu vou atender. Dica da loura. Eu não sou senão egoísta. Né. Eu atendo. Tá. Eu não gosto muito. Gosto disso. Não mito. Gosto de aceitar a janelinha. Não gosto. Mas eu atendo. Muito gosto. Mas eu atendo. Mas você. Eu vou atender sim. Manda uma mensagem pra mim de novo. Sua avó. Eu quero atender vocês. Eu vou atender a chamada de vídeo. E vou beber umas com vocês. Aquele beijo da loura, minha gata. Adorava conversar com você. Mas eu perdi o seu contato também. Porque eu tive que restaurar o celular. O celular é uma merda. Dica da loura. Gente. Muitas fãs me pediam beijinhos. Mudaram o nome dela. Mudaram beijinho. Mas eu não salvei. Eu tenho que escrever o nome. Porque senão eu não lembro. Eu tenho que escrever o nome. O nome da pessoa. Eu não lembro. Mas eu vou mandar sim. Não agora. Porque eu não lembro. Quem é. Quem não é. Quem é. Eu não lembro. É muitas. Graças a Deus. A nosso Senhor Jesus Cristo. Graças. Graças. A Maria Padilha. E São Cipriano. Nosso Senhor Jesus. Eu vou salvar. Eu vou conversar com vocês. Dica. Da loura. Mas eu vou sim. Tá. Manda um beijinho pra vocês. Tá. Tá. E aí, gente. Olha meu look. Olha o look da gata. Aquele beijo da loura. Vou abrir o bar agora. É uma boa tarde. Axé. Muita luz. Muita paz. Muito beijo da loura. Muito beijinho da loura. Aquele beijo. Não gosta da minha cara? Do meu jeito? Terbochado? Sinto muito. Olha como eu tô preocupada. E as minhas fãs. Aquele beijo da loura. Laroe. Axé. Paz e luz, minhas fãs. Paz e luz. Aquele beijo da loura. Beijo da loura.